olá beautiful people Tiago Leonardo bem pessoal vou dar uma dica mas antes de dar uma dica eu gostaria de avisar uma coisa o que eu vou ensinar agora que é um efeito do adobe audition 1.5 vocês não vão conseguir perceber nessa vídeo aula vocês só vão conseguir perceber no partir do momento que vocês fizerem aí na casa de vocês com o fone de ouvido ok então é uma dica para vocês testarem aí beleza então vamos lá como fazer que uma voz fique fazendo zig zag de um canal que seja estéreo né de um lado para o outro como é que você pode fazer isso através do adobe audition sabe quando você está ouvindo uma música de repente vem uma voz no lado direito aí depois de repente parece que a voz é ela atravessa a sua cabeça e vai passar para o lado direito aí depois ela vai para o lado esquerdo de novo direito muito legal a ser feito vou ensinar como fazer e primeiramente fazer uma gravação vamos lá eu sei que vou chamar por toda a minha vida eu vou chamar desesperadamente eu sei que vou chamar pronto chega nós afinada vamos lá clica duas vezes na gravação que você acabou de fazer seleciona o que você quer o melhor a região que você quer que o efeito apareça aí você vai vir em efeitos e você vai vir em a amplitude e vai escolher a opção estéreo field rotate ou seja é rotação do campo do estéreo ok escolhe e aqui você pode escolher se a rotação ela vai começar da esquerda para a direita ou seja let to right ou se ela vai começar da direita para a esquerda right to left ou senão ela vai ficar fazendo 360 graus ou seja ela vai ficar assim dando voltas na sua cabeça no caso na cabeça de quem tá ela vai estar ouvindo né é e também tem essa outra opção aqui que é 360 graus também e essa aqui é 360 graus mais devagar slow essa que tem 60 graus um pouco mais rápido e essa aqui é 180 graus mais devagar ok eu costumo colocar de left to right que é da esquerda para direita beleza você pode dar um preview para ouvir para ver se é isso que você quer lembrando que você vai ter a percepção desse efeito só com fone de ouvido beleza nas caixas como eu vou utilizar aqui agora talvez vocês não vão perceber o efeito mas nos fones de ouvido sim fazendo aí na sua casa tá não essa vídeo aula vamos lá vou dar um preview eu sei que vou te amar por toda minha vida eu vou te amar desesperadamente eu sei que vou te amar então perceba uma coisa talvez vocês não conseguiram perceber aí mas a voz começa baixinha e depois ela vai aumentando porque é o momento que ela tá fazendo a transição do canal da esquerda para a direita ok assim também acontece aqui no 360 graus acho que você não vai conseguir conseguir perceber o efeito mas esses são os passos vamos dar um preview no 360 graus eu sei que vou te amar por toda minha vida eu vou te amar desesperadamente eu sei que vou te amar perceba que a voz uma hora ela tá ela tá próxima uma hora ela tá longe é porque justamente ela tá fazendo esse giro tá bom de 360 graus você escolhendo o efeito percebam como gráfico vai mudar vou dar um ok aqui tá vendo olha aqui ó aqui o canal da direita ficou mais baixo o canal da esquerda ficou mais alto porque é o momento que tá tendo aquela transição do 360 graus tá bom de passando de um lado para o outro então um lado fica mais baixo desculpe e o outro fica mais alto percebam como gráfico da música muda eu vou desfazer para vocês com como estava normal é normal é isso aqui e vamos por que a gente escolhesse o outro lá que é o left to right vamos novamente ver os passos seleciono a parte que eu quero vão em effects vou em amplitude depois eu vou em stereo field rotate e agora vou escolher de left to right da esquerda para a direita dou um ok perceba que novamente o gráfico muda olha aqui ó aqui não se ouve praticamente quase nada da gravação vai ser ouvido somente no lado esquerdo aqui provavelmente vai estar chegando no centro então você vai ter o gráfico quase igual das vozes e aqui você encontra novamente o lado esquerdo sendo baixado e o lado direito sendo aumentado então esse é um efeito muito legal para quem gosta de testar fazer coisas diferentes na sua gravação não tem aquela gravação ai arroz com feijão ai vou chegar no refrão e vou fazer com que a voz mude de lado ou vou fazer com que a segunda voz ela ela fique rodando ou vai da direita pra esquerda esse efeito é super legal pra você que gosta de testar coisas novas é isso aí pessoal essa minha dica beijão pra vocês não se esqueçam de inscrever no meu canal e tchau 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 e aí e aí